E aí nós estamos aqui na roça de milho Bira tá bem ali e eu estou bem aqui e Fabinho tá bem ali E aí Fabinho hoje é o dia da gente tá colhendo já colhemos ali o melãozinho então colhemos ali o milhozinho quiabinho quiabão grandão tem outro pra ir? Cadê? Vai tirar ele? Tá bom É do mesmo tipo Tu achou outro melão por aí Fabinho? É do mesmo tipo Um barato para ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí